Então daqui ó, você vai pegar a sua mão esquerda na gola do adversário com a mão fechada Na sequência você bota a outra também por cima ó, fechando a mão Aí aqui você vai fazer o que? Vai empurrar e puxar a outra, bota na mão Quase no gogó mesmo do oponente Aí na sequência você consegue finalizar Ó, na sequência você vai segurar na mão dele, no punho dele com as suas duas mãos Vai empurrar pro tatame, ó, botando seu cotovelo no chão, colado na orelha dele, certo? Na sequência você vai passar sua mão, seu braço por dentro, no braço dele segurando seu próprio punho Aí você vai levar como fosse o cotovelo dele em direção ao chão, torcendo e pegar na chave de ombro Ó, aqui na montada você vai travar o braço dele com a sua mão, certo? De forma de concha, segurando o kimono Vai apoiar a mão no chão pra ter uma melhor base Pra fazer o giro, ó, vai subir Sentando quase em cima do peito dele, ó Bem justo no ombro Aí na sequência você vai passar sua perna Antes de cair, tem que passar a perna Porque aí quando você descer, ó, você já dá aquela pressão Travando no polegar do oponente E logo na sequência você desce E finalizando, esticando o braço Pegando um armlock Ó, aqui na montada você vai travar as duas mangas dele Os braços dele Vai jogar um pra dentro, ó, certo? As suas duas pernas Na sequência ao tamor, você vai pegar na nuca dele lá E puxando a cabeça dele Pra quando você descer, você já joga seu quadril No rosto dele aqui fechando, certo? Na sequência você cair Você tem que cair já travando sua canela lá, ó Pra ter a pressão Pra ele não se afastar e fugir Aí você fecha o triângulo E agora prepara o ajuste, ó Joga o braço pra dentro Pra dar mais pressão Aí por fim você pega na sua canela E dá a pressão e finaliza Ó, aqui você trava o punho dele, certo? Com sua mão esquerda A direita joga por dentro, ó Pegando o seu próprio punho Fazendo um movimento de torcer a mão dele Aí você aperta e finaliza Ó, nesse movimento Você pega aqui sua mão esquerda Por dentro da gola dele aqui no pescoço A outra você joga pelo outro lado, ó Certo? Por cima do rosto dele Pegando o outro lado da lapela Aí a primeira, a esquerda Você joga por cima do pescoço dele Aqui agora, ó Tá vendo? Você ajusta lá Joga por cima Aí nesse momento Quando você jogar por cima Você já vai voltar Tá na pressão E finalizando Certo? Esse estrangulamento Ó, aqui você vai fazer o que? Travar Mão com uma aqui nas costas Pra ele não sair Tá bom? Na sequência Sua mão vai passar aqui por dentro Ó, no pescoço dele Certo? A poupar bem certa Aqui no pescoço dele E a outra Você já vai travar No seu bíceps Jogando sua mão Por trás da nuca dele E dando a pressão E finalizando Ó, nesse estrangulamento Você trava as costas dele também Como a primeira Aí você vai, ó Mesma coisa Joga a mão No pescoço dele Travando Você começa a pegar Nos seus quatro dedos aqui, ó Mão com mão E vai dar uma pressão Puxando pra você Apertando Aí finaliza Certo? Essa é a diferença Você pegar na sua mão Puxa e finaliza Nas costas do oponente Mão com mão Certo? Na sequência Você vai entregar A lapela dele, ó Pra sua mão Travando bem justo Com a outra mão Você vai pegar na outra lapela Certo? Pra travar mais ele, ó Certo? As duas lapelas Aí você vai fazer O que? Vai sair um pouquinho de lado Botando seu pé no quadril dele Pra ajudar Aí na sequência Você vai fazer o movimento De puxar Puxar e esticar Puxa a mão As duas mãos Estica essa perna Que eu botei no mando dele Aí, ó E finaliza Certo? Só dá essa pressão Estica no corpo Puxando a lapela E travando com a perna E travando com a perna Aqui, ó Pegando as costas Você vai travar a mão dele Aqui, ó Certo? E na sequência Depois que você Travar a mão dele Você vai cair de lado Certo? Quando você cair de lado Você vai ajustar Agora com a sua mão esquerda Empurrar o rosto dele Certo? A cabeça dele Pra dar espaço De passar a tua perna Certo? Quando passar a tua perna Já vai lá no braço dele Na mão dele Pra quando você cair, ó Já vai cair Travar na mão dele E puxando Esticando o braço E pegando a chave de braço É o armlock E finalizando Ó Na sequência Mão com mão aqui nas costas Você vai fazer o que? Você vai, ó Cair de lado Jogando a sua perna Por cima Do braço dele Certo? E fora Aí na sequência Você vai segurar Em sua canela, ó Pra não ter como sair Vê que aqui já tá Quase encaixado o golpe Certo? Aí na sequência Você fecha aqui o triângulo E na sequência Você vai finalizar ele Apertando Depois que fechar aqui Tchau 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 Tchau